O líder é libertador e a sarça ardia, não se consumia E o corpo de Moisés com certeza tremia E do meio da sarça uma voz bradou Fala Moisés que o Eu Sou te enviou O Eu Sou libertou o seu povo da escravidão Do Egito o Eu Sou abri o mar vermelho E do outro lado me andam sou O Eu Sou é o Deus imbatível, invisível e real Silva todo poderoso, não existe outro igual Ele é onisciente, Ele é onipotente Ele é onipresente, Emmanuel Deus está com a gente Ele é Pai da eternidade, Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso, Deus seu Filho por amor a mim Ele é onisciente, Ele é onipotente Ele é onipresente, Emmanuel Deus está com a gente Ele é Pai da eternidade, Ele é princípio e o fim Ele é tão maravilhoso, Deus seu Filho por amor a mim Eu sou escolhido